A CIDADE NO BRASIL 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 E tudo isso respeitando, claro, as leis que já existem. Inclusive, temos aqui do lado o Antônio Borges dos Reis, que é o autor da Lei das Calçadas. Queria até que você falasse, Antônio, como é, por que você começou essa luta contra o Petipa. Olha a história aí. Pois não, Cascais. Que é longa, né? É muito longa, é um trabalho que você, inclusive, foi um dos que me incentivou muito, no período que eu era vereador, a elaborar essa lei, viu, Ricardo? O Cascais aqui é um dos padrinhos também desse projeto, que foi aprovado já em 1997. Nós estamos aí há quase 20 anos, 18 anos já, que existe essa lei. E, infelizmente, muito pouco foi feito para recuperar todas as calçadas da cidade de Curitiba. E esse caso aqui, que o Ricardo Mesquita, o nosso arquiteto, tem tantos anos batido em cima, chamado a atenção das autoridades, isso aqui é uma prioridade. Meu Deus do céu, são pacientes com muita dificuldade, com não só os usuários de cadeiras de rodas, às vezes as pessoas que usam muletas, bengalas, têm dificuldade enorme para se deslocar em cima dessas calçadas. Mas, feita com esse material, que já está mais do que provado, que é muito escorregadio em dias de chuva, que já deveria ter sido abolido totalmente da nossa cidade, ainda continua sendo aplicado, e ainda, como bem tem frisado o Ricardo, com degraus sobre ela, que dificulta ainda mais a passagem dessas pessoas, que vem aqui à procura de melhorar a sua saúde, vem procurar um hospital, e como é que pode um hospital público, o maior hospital do Paraná, público, nessa situação que não tem... é uma falta de respeito a esses pacientes que vêm procurar o hospital. E eu faço aqui esse apelo, mais uma vez, ao nosso reitor, que é uma pessoa sensível, que busque recursos junto à universidade, ou mesmo ao Ministério da Saúde, para resolver de uma vez esse problema. Sim, Borges, vejam bem, né? A própria rua aqui é uma rampa, né? Vamos mostrar lá do outro lado, de lá para cá, para você ver. Eu sei, mas veja, isso tudo exige arquitetura, engenharia, boa tecnologia, né? Para que as pessoas que venham ao hospital universitário, público, dessa dimensão, não cheguem aqui com um agravante, que é torcer um pé, quebrar a perna, ou coisa assim. Isso é bem lembrado, né? O grande parte, inclusive nós temos um caso, que até filmamos na semana passada, junto com o pessoal da Web Reforma, que é aquela calçada da Rua do Rosário, em frente ao Divina Providência, antigo Divina Providência, onde já foi uma sede do Ninter. Onde uma colaboradora, uma pessoa que não tinha nenhuma restrição de mobilidade, ao sair do imóvel, que também é feito nesse mesmo material, em Petipavê, derrapante, escorregou e quebrou as duas pernas. Até hoje está em tratamento, isso já tem dois anos. Ou seja, além de ser um obstáculo para a pessoa que já tem uma dificuldade de mobilidade, passa a ser, realmente, passa a ser um risco até para que acidentes aconteçam, que foi até o que o Borges não mencionou na fala dele. Um dos principais elementos que contribuiu para a aprovação da lei dele foi exatamente um senhor de 74 anos, porém completamente saudável, que escorregou numa pedra de Petipavê, veio bater com um macaco a cabeça num objeto metálico irregular sobre a calçada e morreu. Então, será que nós temos que viver nesse país onde você tem que acontecer uma grande tragédia para que providências comecem a ser tomadas, como aconteceu agora recentemente em Santa Maria, onde tiveram que morrer 250 jovens, para que daí o Corpo Bombeiros começasse a receber as devidas sanções, que começasse a realmente cobrar as devidas medidas de segurança para boates, para centros de reunião de pessoas. Então, acho que o que nós queremos, Cascais, é promover uma medida preventiva. Através dos caminhos acessíveis, a gente pretende, por exemplo, interligar as principais rotas de acesso. Por exemplo, muitas pessoas que vêm para cá, vêm do interior, desembarco lá na roda ferroviária. Então, você teria um caminho interligando esses principais pontos da cidade, seria a roda ferroviária, o terminal do Guadalupe, que atende toda a região metropolitana de Curitiba, as principais hospitais, clínicas, terminais de transporte, pontos de reunião de pessoas, coletivo, como Câmara Municipal, como Prefeituras, como Palácio do Governo. Ontem mesmo, antes de ontem, teve uma cerimônia belíssima. Parabenizo o governo do estado do Paraná pela cerimônia de homenagem aos paratletas que votaram realmente os nossos guerreiros, conquistaram o Brasil, conquistou mais medalhas do que Estados Unidos e Canadá somados. Então, você veja o papel brilhante que eles fizeram lá nos Jogos Olímpicos. E agora chega aqui no Palácio Iguaçu, pedras de pitipavês soltas, eu tenho inúmeras fotos ali, pedras de pitipavês soltas, enfrentam o Palácio Iguaçu. Então, sabe, é uma situação que parece até um certo sarcasmo, né? Parece que eles estão brincando com a nossa integridade física, estão brincando com a nossa segurança, com a nossa integridade física. Então, nós queremos é que com esse projeto dos caminhos, a gente consiga realmente interligar os principais pontos da cidade com segurança, com autonomia e com dignidade. É o seguinte. Primeiro, é até interessante. Eu já ouvi muita história de pessoas que se machucaram em calçadas por causa da falha. Elas têm vergonha de se machucarem. têm medo de procurar as autoridades. Acham que não adianta ir ao Ministério Público, fazer reclamação, porque isso vai levar muitos anos. As pessoas preferem andar no asfalto no meio da rua do que nessas calçadas. Sim, mas não tem dúvida. Calçada é decoração. Então, o problema também está muito ligado ao comportamento das pessoas que usam a cidade. Quem é rico não anda, não usa ônibus, não caminha. Ele não anda pela cidade. Ele vai caminhar no Bariguí, né? Ou lá num clube aí, privê qualquer, né? Não andam, não usam. Mas o amigo também precisa vir no hospital, Cascais. Uma hora ou outra, ele vai ter que parar o carro dele e vai ter que enfrentar isso aqui. Vai lá ver a Vicente Machado, né? Houve pessoas que moram junto a esses lugares. Eu mudei para um apartamento agora, perto da Vicente Machado. É uma loucura, né? Você tem que andar olhando para o chão, para o lado, para a frente, para trás, para todo lado, para não ser atropelado, para não levar uma mordida de cachorro. Não cair e, assim, não ser assaltado e coisas desse tipo. Então, a grande preocupação é que haja, de fato, uma conscientização. Até eu acho ótima essa iniciativa de que vereador não deve ter salário. Porque aí eles vão ser obrigados a usar o transporte coletivo, andar pelas calçadas, né? Desculpe, Bócio. Não tem tanta mordomia. Mas é, acabar com essas mordomias, né? Se isso acontecer, nós teremos aí pessoas que vão nos representar preocupadas, de fato, com a situação das calçadas de Curitiba.